Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar Esse é o PJ Alexandre Borges, se bater de frente vai com mais sacode É a dama de vermelho, tá descendo até embaixo Desce, menina, vai, bate pro mamãe É a dama de vermelho, tá jogando até embaixo Ela joga a bunda, ela vai no clima Vai, desce, menina, vai, bate pro mamãe Vai, desce, menina, vai, bate pro mamãe Vai, desce, menina, vai, paralisa e fica Paralisa e fica, paralisa e fica Desgrava Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho Que vai se levantar Ela tá no salto, ela tá lida pra caralho É a dama de vermelho, tá descendo até embaixo Olha, sequência que é a bota aqui, eu encontro Se quê, tá de bum bum Prum, param, 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 param E a dama de vermelho, tá descendo até embaixo Esse é o PJ Alexandre Borges Tá gata pra caralho É a dama de vermelho, tá jogando até embaixo Vai, bate o bumbum menina, vai, desce menina Vai, bate o bumbum menina, vai, desce menina Vai, paralisa e fica, paralisa e fica, paralisa e fica Destrava, sequestra de bumbum